Jefferson tem apenas 24 anos e descobriu no marketing multinível uma nova oportunidade de conquistar os seus sonhos. Formado em licenciatura química, o jovem resolveu vender cosméticos através dessa nova ferramenta que vem atraindo muitas pessoas. Eu fazia faculdade federal, estava me formando para licenciatura em química, ser professor. Só que o professor tem duas desvantagens que eu não me encaixava, que seria o baixo rendimento de um professor, ele não recebe bem, então eu não poderia realizar os meus sonhos que eu tenho. E outra coisa seria que o professor não é valorizado pessoalmente. Então aqui nesse mercado eu consegui realizar isso, porque nesse mercado você consegue vender produto, ver a satisfação, montar equipes, que isso é uma coisa muito legal, te dá uma renda residual. Isso é fantástico ter uma renda residual. E o melhor de tudo é ver a satisfação da sua equipe, daquelas pessoas que alcançaram sucesso através de você. O marketing multinível pode ser desenvolvido da sua própria casa. Basta criar sua rede de contatos, ter boa habilidade com a internet e colocar o trabalho em prática. O consultor de marketing do Sebrae Barretos explicou como funciona essa nova ferramenta, que a princípio para quem desconhece o processo, se assemelha com as conhecidas pirâmides que necessita de novos membros para reaver o investimento aplicado. O marketing multinível é uma forma de comercialização de produtos e serviços que utiliza do que a gente denomina de marketing de rede, ou seja, utiliza-se de uma rede de contatos para oferecer produtos e serviços ao consumidor. Uma grande peculiaridade do marketing multinível é que, para fortalecer a força de vendas, utiliza-se uma linha de patrocínio, uma linha patrocinadora, que é a inclusão de representantes. Ou seja, a força de vendas é impulsionada na medida que eu incluo mais pessoas como representando aquela marca daquele mix de produtos e serviços. Mesmo que a gente não inclua nenhum outro representante, ainda se pode comercializar produtos e serviços. Pirâmide é diferente. A pirâmide, se a gente não incluísse ninguém, quem observou na época que foi muito forte esse ciclo de surgimento de pirâmides financeiras, a pessoa que não estivesse dentro desse formato, dentro desse grupo, não tinha nenhuma bonificação, nenhuma premiação. Jefferson Silva acredita que o marketing multinível vem com força total no Brasil e vai revolucionar o mercado. Todo mundo tem que usar a pasta de dente. Se for de outras marcas, outros mercados, eles vão usar aquilo que eles vão usar. Pessoas não deixam de comprar carros, elas só trocam carros que eram mais caros por carros mais baratos. Então, assim, o mercado em si, ele não deixa de ser feito. Então, isso é muito legal do marketing multinível. O marketing multinível, ele deixa aquela sustentabilidade mudar totalmente. As pessoas, elas param de consumir no mercado e pagar absurdos e consomem pela metade do preço ou com os descontos e nessas empresas de marketing multinível. Em 2016, o marketing multinível arrecadou 50 bilhões e vem despertando o interesse de muitas pessoas a aderir a essa nova forma de rendimento extra. Mas o consultor do Sebrae orienta, antes de se aventurar em qualquer negócio, conheça o produto e faça planejamento. Seja correspondente a marketing de rede, que é o marketing multinível, ou mesmo a empresa tradicional, empresa física, aos moldes de franquia, ou uma empresa tradicional, é necessário que seja feito todo um estudo, todo um planejamento, que seja estruturada as informações do que a gente chama de plano de negócios, para aí sim ver a viabilidade do negócio. Então, todo negócio pode ser rentável, desde que seja muito bem estudado, sobretudo os negócios voltados para o marketing multinível.